Aí pessoal, olha a corrida que caiu pra mim. Vocês fariam? Fariam? Teria coragem? Olha aí. Eita! Bom dia meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Hoje é segunda-feira, dia 2, começando a semana aí, semana de carnaval. Seja bem-vindo aí pra acompanhar aí o dia-a-dia de um motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Lembrando que minha meta diária é R$300,00 e eu sempre tento fazer R$200,00 o mais rápido possível até meio-dia. Ou chegar próximo disso. Mas eu acho que essa semana vai ser um pouco difícil, porque a maioria das pessoas vão emendar a semana inteira por causa do carnaval, né? Igual, minha esposa só vai voltar a trabalhar quinta-feira, as escolas só vão abrir quinta-feira. Então a parte também vai ser um pouco fraca, mas quem for trabalhar a parte da tarde, pegar ali das 15h pra noite, eu acho que vai bombar. Por causa das festas, tá? Então eu não sei se eu vou pegar muitas corridas boas. Hoje eu comecei às 7h10, quando eu liguei o aplicativo, já tocou a R$99,00 de R$28,00, é R$30,00 pra Cajamaque, polvilha aqui, bem do ladinho aqui, né? Aí a corrida deu R$40,82, né? Mas é R$11,80 o pedaço, se eu não me engano. Então ficou mais aí, uns R$30,00, R$28,00 que eu ganhei. Foi uma corrida até que rápida, mas a gente vai fazer aqui, ó, 30 minutos que eu tô aqui e não toca nada. Então eu acho que essa semana, a parte da manhã, vai ser bem fraco, tá? Então vamos ver como vai ser meu dia aí, acompanha aí, seja bem-vindo. Se chegou, é novo no canal, se inscreva no canal, o canal é novo, tá começando agora, seja bem-vindo. E vamos pro arrebento, vamos ver o que vai acontecer hoje, beleza? Tamo juntos, vamos lá. E eu acabei me deslocando pra cá, porque a 99 falou, se eu deslocar pra cá e não pegar uma corrida até as R$8,10, eu ganho R$7,00, né? Então já que eu tô parado, né? Aqui, ó, você chegou na área, se tiver corrida até as R$8,10, eu ganho R$7,00. Vamos ver se eu vou ganhar, eu vou ficar com R$47,00 aqui. Já é R$8,00 e R$7,00, ó. Vamos ver, né? Aí R$99,00, me paga. Me paga, porque já é R$8,10. Eu continuo com R$40,00 e R$82,00. Ah, vai. Morreu. Você recebeu R$7,00 com deslocamento bônus. Cara, o deslocamento foi, acho que uns dois minutinhos, eu tava bem do ladinho. Maravilha, me paga, me paga, me paga. Fiquei aqui, esperando, você não me deu corrida. Pagou. Pagou. R$99,00 honesto, mano. Pagou. Maravilha. Maravilha. É, pessoal, desisti. Cajama aqui não deu bom pra mim. Mas não deu certo. Cheguei aqui, tudo branco. E tô até agora aqui. E não tocou. Aí eu não tenho muita paciência, não. Aí eu vou pagar o pedágio do meu bolso. R$11,80. Não dá nem pra ver o preço aqui, mas é R$11,80 o pedágio aqui. Vou voltar pra Perus. E vou começar no zero de novo. Tá, então nessa coisa que eu fiz R$99,00 aqui, que eu ganhei uns R$30,00 e poucos R$100,00, né? Na verdade eu vou ganhar uns R$20,00 e poucos aí, porque sinceramente, essa eu perdi. Então vou voltar pra Perus. E tentar pegar a corrida boa pra lá. Aí eu não vou voltar mais pra cá, não. Não deu certo. Minha estratégia aqui não deu certo. Nem sempre a gente ganha, né? Aí não pode desanimar. Tem que ter fé. Eu tenho, assim, umas paranoias meio loucas na minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu aceito uma corrida, eu vou pra um lugar que às vezes até não é bom. Mas eu fico pensando assim, não, eu vou lá porque alguém tá precisando de uma corrida às vezes longa e aí eu que vou pegar. Tem uns pês que meio tão meio malucos assim e muitas vezes dá certo, tá ligado? Mas hoje não deu não. Então vamos voltar pra Perus e começar do zero. Nem sempre a gente ganha. Ó, pessoal, aqui é o Parque Anguero, ó, de Perus. O Parque aqui, ó, deve faz tempo que eu não... Muito tempo que eu não vou no Parque Anguero, hein? Muito tempo mesmo. Vambora! Aí, ó, tô falando. Chegar em Perus, a mágica acontece. Tá bem aqui na frente. Não consegui ver o destino direito não, mas... Pessoa sério, voltando... Meu Deus, não é? Pessoa sério, voltando pra cá já. Ah, meu Deus do céu, cara. Tô ferrado, mano. Não li o destino, não deu pra me ver. É R$32,00. O dó do passageiro é boa. Meu Deus, aí... Aí ia ser muito azar, cara. Vambora! Aqui hoje é segunda-feira. Você é louco? Olha a poeira, mano. Fecha os vidros, fecha os vidros. Olha a poeira, mano. Você é louco. Sai fora. E aí, pessoal. Bem que eu falei pra vocês, mano. Vim deixar vindo aqui no Mercado Livre. Aqui, na verdade, aqui é vários galpões. Mas ela trabalha aqui no Mercado Livre. Tudo da hora aqui, mano. Empresa gigantesca, 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 gigantesca. Aí, pessoal. Isso que é um motorista dedicado, hein? Eu paguei R$11,80 pra pegar a menina ali na entrada do Jardim do Russo. Pra trazer pra cá, hein? De volta, hein? É, o destino me quer pra esse lado. Bem que eu falei, mano. Já pensou se é voltando pra Cajamar, meu. Eu tô lascado. Quer ver onde eu tô aqui, ó? Deixa eu ligar o Stop Club aqui, ó. Exatamente. Tô no meio do nada, praticamente. No meio do nada aqui, ó. Aqui, ó. Tô em Cajamar, Jordanésia. Tá vendo? Onde eu vim parar. Agora eu vou descer ali pra baixo ali. Vou pra dentro da cidadezinha aqui embaixo aqui. E ver se eu pego alguma coisa pra lá. Vamos ver o que acontece, hein, mano? Aí, até que tá um dinâmico pequenininho aqui, ó. No centro de Jordanésia aqui, ó. Onde eu deixei a menina foi aqui em cima, quer ver? Aqui, ó. ProLogic. Deixei ela bem aqui. Eu me desloquei aqui pra baixo. Pra ficar mais no centro. Passageiro. Ó, tá aqui em cima dela tudo vermelho aqui, ó. Vamos ver se toca alguma coisa. Aí, pessoal. Uma coisa que eu sempre faço aí. Eu não sei se todos os motoristas fazem, mas eu ligo o aplicativo de passageiro. Vejo quantos carros tem em volta de mim aqui, né? No meu caso, tem um outro Uber aqui do meu lado aqui, ó. Acho que na outra rua de trás. Então, no centro aqui, ó. Poucos carros, né? Então, se alguém pedir aqui, tiver uma demanda um pouco maior, então é fácil chamar a gente. Né? Que estão bem no centro. Aqui só tá nós dois aqui, ó. Tem bastante casa aqui pra trás, aqui, empresa. Né? Então, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Quando eu chego num lugar... Para aí. Então, coloco aqui, ó. Mas olha aí. Oito minutos pra buscar. Aí não dá, né, meu? Aí não dá 99. Sinto muito. Então, é uma coisa que eu sempre faço. Ligar. Aí, ó. O cara acho que pegou uma corridinha e saiu, hein? Tô sozinho. Acho que a próxima coisa da Uber que tocar vai ser minha. Espero que seja aquela gordurosa. Longe daqui. Só pegar uma por cima de São Paulo. Eita, maravilha, viu? Aí sim, aí sim. Aí minha sorte muda. Aí, galera. Parece que a sorte tá mudando, hein? Agora vai dar 10 horas. Acabou de tocar uma corridinha de 65 reais ou 70 reais pra Osasco, ó. Né? Vamos lá pegar. Corridinha não. Na verdade é um flash, né? Retirar item. Vamos lá pegar. Trazer dois baldes de tinta, mano. Mano, é perigoso, hein? A pessoa sabe... Mano do céu, cara. Rafael está te esperando. Rafael está te esperando. Vamos lá. Isso aí, peguei. É dois baldes de tinta, mas não é muito grande, não. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, meu. Porque se acontece com uma coisa e vira, meu Deus do céu. A pessoa sabe dentro do porta-mala? Meu, eu já vi vídeo de desastre acontecendo com o tinta no porta-mala, hein? Então eu vou bem na moralzinha pra não acontecer nada de errado. Vamos lá pra Osasco agora. É! É, cá está nós no pedaço de novo de onze e oitenta. Já passei uma, duas, três. Essa é a quarta vez que eu tô passando o pedaço de hoje. A quarta vez. Quatro vezes onze e oitenta dá quanto aí? Meu Deus do céu. É, passageiro pagando tá tudo certo. Não ligo, não. O importante é que o passageiro pague. Apesar que uma passagem foi eu que paguei, né? Passei à toa aqui por... Paguei onze e oitenta pra pegar a passageira pra trazer de volta pra cá. Mas tá bom. Vamos que vamos. Caramba, pessoal. Por isso que eu gosto de pegar estrada, meu. Eu tô rodando no álcool, velho. Olha quanto tá marcando por cair no meu carro. Dezesseis ponto dois. Isso porque eu tô no álcool, cara. Eu tô na gasolina. E eu acho que aumentou por causa daquele produtinho ali. Tá vendo aquele produtinho ali, ó? E ali ele fala. É pra limpar os bicos, tirar a borra, não sei o quê. Fala que melhora o consumo de combustível. Aí agora caiu pra quinze, ó. Normalmente ele faz catorze. Quando eu tô assim, sei por hora. Entendeu no álcool. Da gasolina, ele faz dezenove na estrada. Nesse carro aqui. Então eu acho que aquele produtinho ali, ó. Aquele STP, Frex, não sei o quê ali. Deu uma melhorada, deu uma limpada, viu? Então eu paguei quarenta e cinco conto naquele negócio ali. Eu vou comprar um outro produto. Que é mais de cem reais. Que é pra limpar a sonda lambda. Pra poder voltar a usar a gasolina. Porque quando eu coloco gasolina nesse carro. Ele grila um pouco, quando eu exijo mais do motor. Pega uma subida. Aí eu pesquisando. Como eu não quero trocar a sonda lambda, nada. Me levar no mecânico. Tô rodando no álcool mesmo. Eu tô achando que pode ser sujeira. Então eu vou comprar esse produto aí. Quando eu estiver na reserva, eu vou jogar esse produto. Ele tem meio litro, se eu não me engano. Então eu não lembro o nome dele. Eu vou colocar trinta litros de gasolina. E vou rodar. Pra ver se dá uma limpada na sonda lambda. E pare de grilar o motor. Mas ó. 15.4, velho. No álcool, tá bom pra caramba, hein. Fala a verdade, meu. Aí tem uns que falam. Faz Corrida Lângua. E vai ganhar 1,30. 1,30 no KM. Pô, mas olha, velho. Quanto a gente no Luca e no KM. Na Estrada Longa, como Carreco Longa. Isso é louco. Para, filho. Para de chorar. Pô, estamos com praticamente 130 reais, né. 130 ou 120. Aqui nós temos 40 e pouco na 99, mas tem que tirar. Tem que tirar o pedaço de 11,80. Então vai dar mais ou menos isso. Por volta de 120, 130 reais. E agora já vai dar 11 horas, hein. Hoje eu não vou conseguir bater a minha metinha de. Provavelmente não, né. A não ser que caia uma corrida longa pra mim de novo aqui. De 200 reais até meio-dia. Ou próximo disso, né. Vamos ver. Para na sobrinha aqui, ó. Tem uma sobrinha gostosinha aqui. Para de boa. Sem pressa. Vamos ver. Olha, pessoal. Acho que eu vou arrumar um tempo pra poder lavar o carro hoje, né. Vai fazer umas três semanas que eu não lavo ele. Tá bem sujinho. Acho que pelo vídeo não dá pra ver, mas é, ó. Tá sujo demais, véi. Talvez no vídeo não apareça tanto, mas tá sujo. Vai fazer umas três semanas que eu não lavo o carro, véi. Vou encostar no posto depois. É, pessoal. Nem em Osasco toca, hein. Caramba. Já toca uns 10 minutos em nada. Eu tô num lugar bem bom aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários prédios. Tudo em volta aqui, ó. E aqui é um lugar que sempre toca muito rápido. Mas não tá tocando nada, 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 nada. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou almoçar logo. Agora são 11h04. Vou aproveitar e vou é comer. Oxe. Aqui não tá tocando nada. Tô tocando as in-drive aqui, mas... Deixa eu ver. Olha, tudo longe, mano. Eu vou pegar meu rango aqui, ó. Vou pegar minha marmitinha. Já vou adiantando. Por quê? Já vou adiantando. Como? Se tocar uma gordurosa, eu paro e vou. Se não... Se não, eu vou almoçar, porque assim eu já adianto. Aí, a in-drive tá bombando, mas só cai corrida longe pra mim, mano. De 10km, 5km, 4km, aí não dá, velho. Então vou comer aqui, ó. Bater um ranguinho e... Esperar uma corrida maravilhosa, mano. Carne assada com a maionezinha e arroz. Ainda tá quentinho ainda, não dá pra acreditar, velho. Essa bolsa aqui é boa, mano. Peguei uma corridinha aqui de R$ 9,30, mais ou menos. Agora é 11h21, vou pegar essa corrida pra mim se deslocar, ver se eu vou pra um lugar melhor. E aqui é um lugar tão bom, que toca tão bem as corridas aqui, onde eu tô. Tá tocando nada, hein. Almocei de boa e não tocou. Quer dizer, tocou agora, né? Depois de bom tempo. Essa corrida é de R$ 9,00 e pouco. Vamos lá pegar a Marta. Vamos lá. Pessoal, acabei de deixar uma passageira aqui em São Domingo aqui. E olha a corrida que tocou pra mim. Tirei uma print da tela, aceitei. Mas eu quero saber onde é o destino. Ah, morro do Itararé, São Vicente, mano. Praia, velho. São Vicente, cara. Morro do Itararé. Falamos inglês, mas estamos no ponto de encontro. São americanos. Quantos km? 97 km. Não vale a pena, não. Não vou, não. Vou, não, não dá, não. Caiu. Opa! Ainda bem que eu não aceitei. Porque essa eu vou. Certinho, mano. Certinho, certinho, certinho. Amanda. Vou passar o Vicente em nada. Esses dias. Esses dias eu fui... Esses dias eu fui pra Porto de Santos. Levar um casal lá no cruzeiro. Fazer uma viagem de cruzeiro. Eu fui. Mas era de manhã, cedinho. Né? Agora já é... Agora já vai dar uma hora da tarde, ó. Uma hora da tarde. Estamos com quantos até agora? 164, com mais 30. Estamos praticamente com 200 reais agora, mano. Agora. Vou pegar essa corredinha de 70 e poucos reais aí, ó. Deu bom, hein? Deu bom demais, velho. Demais. Vambora. Vambora. Isso aí, pessoal. Eu estou aqui em São Miguel Paulista. Acabei de deixar o passageiro. A corredinha deu 74 reais. Uns quebradinhos. Maravilha. Agora é pensar em voltar. Na 99, eu vou colocar o destino definido. Pra Perus mesmo. Isso eu nunca mudo. Deixa pra Perus. Agora. É. Agora a Uber, meu. Que é o seguinte. Tem uma probabilidade até que grande de eu pegar algum passageiro daqui que queira passar o carnaval lá em São Paulo. Pegar tipo uma corrida longa. Alguém quer passar o carnaval lá, tipo na Paulista, sei lá. Nas quebradas lá de São Paulo. Porque vai ter bastante festa lá. O pessoal gosta muito de ir pra lá. Então pode ser que eu pegue uma corrida longa voltando pra lá. Mas vou ter que colocar um destino definido. Quer ver? Por exemplo. Vou colocar um destino definido. Pra. Deixa eu ver. Cara, vou colocar pra Itapecerica da Serra, velho. Itapecerica da Serra. Vamos ver se vai dar certo o que eu tô pensando aqui, ó. Itapecerica da Serra. State of Brasil, São Paulo, 49km. Por quê, ó? Só que tem um probleminha aqui, ó. Deixa eu ver. Ele vai cruzar tudo aqui esse pedaço. Só que eu não queria que o destino fosse voltando pela Ayrton Senna. Aqui eu acho que tá voltando pela Ayrton Senna, ó. Né? Mas tá bom. Vou colocar o destino definido aqui. Vamos esperar. Aí, já tocou uma aqui, ó. Brasa. Já deu bom, já. Caramba. O agulho falha, velho. Bras já é caminho, né? Vamos lá. Oh, maravilha, viu? Boa. Deu boa. Eu não vou mexer na 99. Deixa a 99 ligada. Né? Porque quando estiver chegando lá, tocar algum destino pra Perú, já vou embora. E agora são 13h59. São 14h. Deixa eu ver quanto eu tô agora na Uber. Na Uber estamos com R$ 238,40. Com mais 30 da 99. Estamos com R$ 250, né? Praticamente. Boa tarde, dedos cruzados. Combinado. Olha lá. Tá tudo pra ir pra festa. Vamos lá. Vamos pegar ela. Brasa. Olha o sol que tá, galera. Meu Deus. Próxima à direita. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Já chegamos aqui no Brás, deixando a passageira. Já estamos com R$ 278,30. Agora são 14h37. E mais 30 na 99, né? Então já fechamos aí quase nossos R$ 300 aí. Nossa meta diária. Só alegria. Eu vou tirar o destino definido pra Itapicilica da Sé. Vou jogar pra Perusa, Uber também. Já vou indo pra lá porque vai cair uma chuva. Olha aí, ó. Olha o tempo já fechando já. Então já vou direcionar aqui já. A 99 já tá direcionada. E agora vai começar as festas, com certeza. Porque tá bem voventeitado por aqui, viu? Vamos que vamos. Aí, pessoal. Templo de Salomão. Fica aqui, ó. No Brás. E você é gigantesco, meu. Olha o tamanho das colunas. Ah, caminhão, sai da frente. Olha o tamanho das colunas. Onde eu vou vir nessa igreja? Só pra conhecer ela. Essa é da hora aí dentro, hein? Essa é muito louca. Ó, pessoal. Esse radar aqui é o campeão de multas de São Paulo. Essa entrada aqui, ó. Todo mundo toma multa aí. Ali é o radar campeão de multas de São Paulo. Pesquisa aí na internet. É aquela entradinha ali, ó. Você não pode virar ali. Campeão, campeão. Muito bem feito, né, mano? Cara, olha lá dentro tanto. Meu Deus. Olha o castelo da Barbie. Castelo da Barbie. Castelo da Barbie. É. Carro abastecido pra amanhã. Olha aí, ó. Opa, você quer dar mais, hein? Mas esse posto aí tá roubando. Aí, setenta conto. Caramba, mano. Isso tá valendo. Caramba, tocou uma corrida aqui. E eu não aceitei. Aí caiu o destino, né? Eu tenho que colocar de novo. Quando eu tava colocando, tocou uma corrida de 35 reais. Aí, Anguera. Não sei pra onde, mas é a Anguera. Não sei se é depois do pedágio. Será que eu vou pra quinta... Quinta vez passar pra aquele pedágio lá? Pelo amor de Deus, mano. Aí é muito azar, viu? Tá louco, mano. Vai recorrer de 35. Espero que você ia pro Morro Doce. Isso aí, pessoal. Deu bom, hein? Morro Doce, cara. Morro Doce. Deu bom demais. Fechamos com 310 reais na Uber. Agora são 15 horas e 36. Mais 30 da 99. Fechamos aí com 340. Já recuperei o dinheiro do pedágio lá que eu... Que eu dei de graça, né? Os 11,80. Acabou de tocar uma corridinha pra Laranjeiras aqui, ó. É, com a gente. 22 reais. Vamos lá pra Laranjeiras. Laranjeiras, casa. Do ladinho. Olha aqui. Deu bom o decimbo definido, hein? Isso aí, pessoal. Chegamos aqui em Laranjeiras. Deixamos a passageira. Chegamos. Agora estamos com 332 reais e 84. Agora são 16 horas e 5. Com mais 30 da 99, fizemos uns 360 conto. Tá muito bom, né? Chega, né? Vamos embora pra casa? Maravilha, pessoal. Cheguei aqui em casa, aqui na minha garagem. Vamos fazer o resumo do dia hoje? Então vamos lá. Vamos começar pelo KM logo aqui, né? Que deu 272 KM hoje, cara. Caramba, rodei pra caramba. Bati bastante lata até. Vamos ver quanto ficou o meu quilômetro por litro. Ficou entre 11,3. Meu AVG. 11,3 quilômetro por litro hoje. No álcool, galera. No álcool. Tá bom, hein? Ó, pela Uber hoje nós fizemos 332,84. Uma parte da manhã muito sofrida. Na 99 eu fiz 47,82. Mas eu vou tirar o pedágio já já. Então o total somando tudo, deu... Deu 380 reais, somando tudo, né? Mas tirando 11,80 do pedágio, que é o pedágio que eu paguei do meu bolso, que eu voltei, né? Ficou 368, menos 70 do combustível. Hoje que eu coloquei, né? Ficou 298. Mas vamos arredondar o que eu gastei hoje, 100 reais de combustível, né? Vamos arredondar. 100 reais, tá? Então aí eu tive o lucro aí de 250, 260 reais. Mais ou menos. E tá bom pra caramba. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos pro resumo aqui, ó. Hoje eu fiz 11 viagens. 10 viagens na Uber. E uma na 99, né? Vamos ver as corridinhas que eu fiz hoje aqui. Fazer o resumo. Tá um pouco escuro aqui, tá? Mas aqui a minha garagem é zoada mesmo. Todas as corridinhas aqui, uma por uma. Então a primeira corrida que eu peguei foi lá pra... Pra Cajamar, né? Foi 32 reais. 22 minutos. 20 km. Rapidão essa viagem aqui. Aí a segunda que eu peguei... Foi o horário que eu peguei a segunda depois. Foi as 9h58. Uma hora depois, ó. Foi 63 reais e 88, 43 minutinhos. 39 km. Que foi de Cajamar pra Osasco. Depois 9 reais e 51, 10 minutos. 5 km de Osasco pra Osasco mesmo. Depois 14 reais e 9, 13 minutos. 7,3 km de Jaguaré para Jardim das Bandeiras. Depois eu peguei uma corrida de 14,27. 17 minutos. 6 km da Vila Madalena pra Barra Funda. Depois uma corridinha no Comfort. 30 reais e 14, 22 minutos. 14 km. Água Branca pra Pirituba. Depois a outra corrida maravilhosa. 74,30. É, 50 minutos. Deu 45 km. Foi ali de... Da... Conjunto Habitacional da Estrada Turística do Jaraguá ali. Para Jardim Helena. Depois eu peguei do Jardim Helena pro Brás. Que foi 39,90. Logo em seguida, deixei a paz aí já cair essa corrida. Bem na hora que eu coloquei o destino, deu certinho. Eu dou muito bom, mano. Deu muito bom, meu. 34 minutos, né? Que foi pro Brás. 26 km. Depois peguei outra corrida em 32,20 e 32,35. 27 minutos, 22 km. Da Santa... Da Vila Olga pra Paiagué. Que é aqui no Morro Doce. Aí a última foi aqui pra Laranjeiras, né? Agora pra Laranjeiras. R$ 22,19. Ô, Moto Marledita. 22 minutos, 16 km. Certo? Então, essa foi... Foi a rotina de hoje. Foi a trajetória de hoje. A parte da manhã foi bem difícil. Fiquei um pouco parado. Bati um pouco de lata. Mas valeu muito a pena. Muito a pena. É. Quantas horas online? Deixa eu ver quantas horas online aqui. Ah, então eu sei de outra coisa, mano. Às vezes, pessoal. Às vezes. Quantas horas online? 8 horas e 45 online. 8 horas e 45 minutos online. 11 viajinha. Maravilhoso. Deixa eu ver se a Uber realmente pagou na hospedagem, né? Porque a 99 é paga na hora. Cai, fica tudo junto. Mas a Uber às vezes rouba. Então tá aqui, ó. 11 reais e 80. Então essa aqui é a primeira ela pagou. A segunda ela pagou também. Né? Deixa eu ver. Tem mais uma? Ou foi só duas mesmo? Ah, não. Foi duas? É, foi três. Uma foi da 99 e duas foi da Uber. Então 11 e 80. E depois mais uma. 11 e 80. Certinho. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal Secau de Paraquedas que tá conhecendo agora. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal aí. Canal novo. Tá começando agora, tá? Se inscreva. Deixa o like. Comente. Compartilhe. E tamo junto. E até amanhã. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.